Bombeiros encontram um corpo de segunda vítima de tromba d'água em Cachoeira, no Parque Nacional do Itatiaia. Nova série mostra o mercado bilionário dos animais de estimação. Nos lares brasileiros, já existem mais cães do que crianças. Um espetáculo no céu que encanta o mundo todo. O eclipse da super lua de lobo e de sangue. Boa noite. Manifestantes não poderão mais usar máscaras ou ocultar o rosto em protestos realizados em São Paulo. A lei, aprovada há cinco anos, mas só regulamentada agora, tenta inibir a ação de black blocs, conhecidos pelos atos de vandalismo. Quem está em busca de emprego deve prestar atenção nas chamadas startups, que desenvolvem modelos de negócio. Em todo o país, essas empresas têm hoje mais de 3 mil vagas abertas, mas faltam profissionais capacitados. Os que querem inovar, que abraçam desafios, que querem transformar, são esses profissionais que a gente precisa. Não só os profissionais que aprenderam o código e sabem programar muito bem. Daqui a pouco, no Jornal da Bandia. O FMI elevou a previsão de crescimento da economia brasileira este ano, mas reduziu a estimativa para o PIB global. O Ministério Público do Rio de Janeiro reafirmou hoje que não quebrou o sigilo bancário do senador eleito Flávio Bolsonaro e de outros 26 deputados e ex-deputados da Assembleia Legislativa do Estado que tiveram movimentações atípicas identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O filho do presidente diz que as transações investigadas se referem à compra e venda de imóveis. Um comprador confirmou hoje ter pago a Flávio Bolsonaro parte de um apartamento em dinheiro vivo. Futebol agora? Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo começaram os campeonatos estaduais com goleada. O primeiro fim de semana de bola rolando pelo país também teve zebra e confronto entre torcidas no interior paulista. General também propõe que pensionistas das Forças Armadas passem a pagar 11% para a Previdência. Os detalhes você vê daqui a pouco no Jornal da Band. A estrela do oeste em São Paulo. O PSL do presidente Jair Bolsonaro descartou apoio à candidatura de Renan Calheiros para a presidência do Senado, apesar do MDBista ter sinalizado que ajudará o governo a aprovar a reforma da Previdência. A eleição para o comando das duas casas do Congresso será no início do mês que vem. Único para fazer um enfrentamento com o Renan Calheiros. Você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. Um ataque da milícia islâmica a Talibã deixou mais de 100 mortos em uma base militar no Afeganistão. Criminosos atacaram três carros fortes em uma rodovia no interior de São Paulo neste início de noite. Total da Super Lua. O show no céu você vê daqui a pouco no Jornal da Band. A primeira Lua cheia de 2019 foi um espetáculo para os amantes da astronomia. O Jornal da Band está terminando. Outras notícias logo mais no Jornal da Noite. Fica agora com a novela Minha Vida. Ótima noite para você. Boa noite a todos. Obrigado pela audiência. Boa novela e até amanhã. Boa novela e até amanhã.